Ela fala que é fit, eu sou adiposo Ela come peixe cru e eu devaro um bolo Ela fala que me ama, mas não me engana Que por um gordugado ninguém se apaixona Mas se for um lanche é o bicho Pode comer comigo, que eu vou comer contigo Um podrono divino, ela gosta de pepino Salado cozido, que patricinha doido É me matar desnutrido, agora vamos dar um giro Leva ela no cláudio pra ela comer um rodízio Vale refeição com o Sodexo, tá lindo Com o Sodexo, tá lindo Tá na paz de Deus E eu conheço a minha cara a metade da obesidade Uh, peço um sushi de 3 quilos pra me pantuar Sushi, saudade bati no meu peito Do ar, fode que não vem mais aqui Aqui, tá na paz de Deus Que eu conheço a minha cara a metade da obesidade